Trazer notícia de esporte, a gente sempre acaba no final do programa falando de esporte, a respeito da manipulação de resultados, o Romário foi, não é aquele Romário, tá gente? Não, não é o parceiro, não é o passa, o piso. O Romário foi banido do futebol por participação em esquema de apostas. O Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, baniu do futebol o jogador Romário, ex-Vila Nova, e também acabou aí, dentro dessa situação, o Gabriel Domingos, outro ex-atleta do Clube Goiano, que também foi condenado. O Romário vai ter que pagar, além de ser banido do futebol, vai ter que pagar uma multa de 25 mil reais e o Gabriel Domingos, ele pegou 720 dias de suspensão, foi suspenso por 720 dias e vai ter que pagar uma multa de 15 mil reais aí diante dessa situação, manipulação nos resultados dos jogos. Isso, como a gente disse outro dia, começou lá na série D, se eu não me engano, e foi se estendendo e a bomba estourou recentemente, né, Valter? É, o Ministério Público está trabalhando em conjunto com o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, eles estão começando a punir os atletas que participam disso. Não só, o que esse órgão desportivo faz? Não só essa parte de aposta ilegal, como também de doping. Então, o Romário foi banido do futebol, ele não pode mais praticar futebol profissional e levou uma multa de 25 mil. O Gabriel Domingos, suspensão de dois anos, 720 dias, e multa de 15 mil reais. E outros atletas estão sendo julgados acerca disso ou por causa disso. E nós vamos encerrar... Alguma outra coisa, Nilson? Finalizamos por hoje. Então, nós vamos finalizar dizendo que ontem à noite em Miami, em Boston, o Miami Heat ganhou do Boston Celtics. Um dos principais jogadores do Boston, o Jason Tatum, ele sofreu uma grave lesão, ficou na quadra, mas ele não conseguiu produzir. E o Miami Heat ganhou de 103 a 84. 20 e poucos pontos, 18 pontos, 19 pontos de diferença. E isso era inesperado, porque o Miami Heat, quando classificou para os playoffs, era um azarão. Então, as finais começarão agora, na próxima quinta-feira, com o jogo em Denver, entre Denver Nuggets e Miami Heat. E vamos ver no que vai dar isso, Nilson, filho... Ele é apaixonado por basquete, gente. É, eu gosto de esportes americanos, basicamente dois. É o menino de papai, é? Ó a produção. É, para você ver o bullying que a gente sofre aqui. Isso é legal, porque fica gravado. Hora que eu levar esses dois meliantes no Ministério Público, eles estão... Vamos ver só. Então, eu gosto de futebol americano, aquele da bola oval e do basquete americano. Se você assistir dois jogos de cada, você vai se apaixonar. E qual é aquele esporte da bola quadrada do Kiko? Se quiser ser Minecraft, é de uma boa vida. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. É sempre muito bom esse nosso encontro todos os dias, a partir das 11h30, aqui na TV Mais MS. E lembrando a você que é da região Coneçu, que é do Vale do Ivema, tem alguma matéria especial que você queira que a gente transmita aqui no nosso Mais Notícias? Entre em contato com a gente, o nosso telefone e o WhatsApp comercial é 679-9209-8140. Você pode mandar para a gente, a gente vai fazer a cobertura de evento, vai falar sobre o que tiver que falar, a gente vai atrás, né, Valter? Então, a equipe da TV Mais está aqui para trabalhar, fazendo serviço de utilidade pública, de fato, para a população do Coneçu do Estado, do Vale do Ivema. Então, nós estamos aqui para servir a vocês, de fato. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã, a partir das 11h30, nós voltamos com muito mais informações para você. E aquele abraço, beijo no coração de todo mundo e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Grande abraço, gente. Amanhã voltaremos. Tomara, Deus, que é às 11h30 da manhã. Ou então, você sintoniza às 11h30 e a hora que a gente entrar, você assiste. Isso é uma provocação com a técnica. Vocês ouviram? Uh, é U para a nossa técnica também. Abraço, gente. Até amanhã. Agora, na Viraí é mais. Mais notícias, mais esportes, muito mais cultura. Mais você na nossa telinha. Agora, na Viraí tem TV mais MS, o seu canal de TV online na palma da mão.